o que estou obrigado é o seu se inscreva-se no nosso canal esteja com nós canal 1 marcos mestre 1 que é o ponto do marcão agora canal 12 marcos mestre 1 canal 3 marcos mestre 1 minuto 4 os 4 mestres seus amigos canal 5 vídeos errados tá certo agora eu vou mostrar como está procedendo nosso trabalho já está instalado as caixas certo está instalado no seu lugar não é feito devidamente aqui a abraçadeira tudo amarrado o avan cheio de concreto aqui não é para que fique bem firme beleza porque os tubos duas polegadas internamente e externamente vai dar quase três polegadas tá certo vamos entrar com dois patrão pediu assim entrar com dois fechando a massa aqui então vamos fazer dessa maneira que ele pediu a os dois aqui ó tá certo e aqui está os dois braçadeira feita pá certinho beleza e vamos prosseguir vamos agora fechar a parede que já está tudo já está é toda pronta a pronta a tubulação a internet telefonia e energia tá certo eles já estão prontinho prontinho com as conexões e adaptadores as portas e roelas tudo certinho no tubo tudo no padrão não é então aqui nós vamos ainda pôr no padrão aqui mas precisa da especificar não é que é o bit se o as portas arruela as curvas para fazer as ponteiras aqui nesse tubo aqui tá certo mas aqui para lá já está pronto então eu vou fazer assim aqui eu já vou tá certo fechar a paredinha até aqui ó finalizada aqui para lá beleza agora eu vou dar o pulo do marcão tá certo agora vai ser o pulo do marcão vai ser o que exatamente então vou aqui dar uma explicação que vai ser o pulo do marcão tá bom então nós estamos aqui com essas tubulação tudo para cortar certo para ligar a caixa nova lá fora que essa que foi reprovada padrão aqui os cavaletes antigo foi aprovado vai instalar lá tá certo vai abrir o chão tudo não sei o que eu vou fazer que eu tô com outro trabalho já pra outro trabalho já pra fazer então eu meu trabalho é esse aqui esconder esses tuba que foram todos colados certo um dois três quatro tá certo tem mais o quinto aqui que não está aparecendo que está pra cá são cinco tubos tá certo aqui está ligada a água mas esses tubos estão tudo seco beleza depois também eles vão remover lá pra cá vão puxar não é bom puxar para fazer as ligações daqui para lá ó beleza então o que acontece então vou deixar aqui exposto essa parte aqui a do cano não vou fechar simplesmente não vou fechar para eles poder tá mexendo nos canos e fazendo as conexões e após o ligar o ligamento da água ver se está tudo corretamente se não tem nenhum vazamento tá certo tanto aqui tá como aqui também ó ó tá certo ó cheio de conexões vamos ligar ali da seguimento do encaramento de água tá certo essa parte aqui vai ficar em aberto também para que quando for na verdade como for ligar né quando for ligar lá na sabesp direto já ligar os canos todos aí sim aí então fecha-se o buraco tá certo então é isso aí então a previsão é que não vaze mas a prevenir é melhor que remediar certo vamos deixar em aberto aqui em aberto lá para que possa ver né certinho esse encaramento agora nós vamos bater o cimento de cola com 5 por cento de cimento tá certo uma batedeira dessa forma cimento de cola AC1 interno com 5 por cento de cimento tá certo nós vamos bater segura com uma mão só né mostro aqui estou batendo com o misturador né a pouco que falha segura com o pescoço aqui a câmera sem mais só segura com as duas mãos certo ação 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 Aplausos Beleza? É isso aí E agora eu vou colar ele e vou fechar novamente Vou mostrar daqui a pouco na outra filmagem Procura ver aí como eu vou colar e o restante, tá certo? Aqui, como a parede não poderia engrossar muito, não é? Então eu usei só a metade aqui, como vocês viram aqui, cortei, tá certo? Coltei aqui tudinho pra poder caber esses tubos de 2,5, né? Esse aqui é 2,5 mais ou menos, ó Quase 3 polegadas Por causa das nervuras, né? O diâmetro por dentro é 2 polegadas Tá certo? Então vamos seguindo aí, vamos seguindo fazendo essa parede aí, tá certo? Em cima eu tô fazendo o acabamento e deixando um espaço aqui, ó Para vir o revestimento aqui pra poder pôr o azul e ficar certinho aqui Que nem tá aqui, tá certo? Beleza? Obrigado Deus, se inscreva-se no nosso canal e conheça os 5 canais do Marcos Mestre Canal 1, 2, 3, 4 e 5 E não esqueça Os 3 primeiros que entram no comentário vão para a tela final Os 3 primeiros E o primeiro será fixado no topo no comentário aí, tá certo? Beleza? É o presente de Marcos Mestre Obrigado Fica com Deus Obrigado Obrigado.